Nós temos aqui um domínio, produtos Como ele é aqui preenchido, eu estou querendo dizer aqui que ele é um domínio primário Ele é um dos domínios mais importantes que eu tenho Que para a minha aplicação, essa aplicação aqui Deixa eu voltar aqui que eu acabei não passando por esse carinha A gente está falando de um comércio eletrônico Então qual o problema? Ele precisa suportar alta escalabilidade e elasticidade em ocasiões festivas O volume é expressivamente superior em ocasiões festivas E aí eu estou falando que eu tenho esses domínios Eu tenho cliente, produtos, pedidos e eu tenho a minha vitrine E aí eu coloquei só um subdomínio aqui Que é o gerenciamento de cliente, gerenciamento de produtos e gerenciamento de pedidos Só coloquei um aqui Para ficar fácil no nosso exemplo Então a gente está falando de um comércio eletrônico Nós temos aqui os domínios Nós temos o cliente aqui como um domínio primário A gente tem aqui também o produto como um domínio primário Por isso que ele está pintadinho Por que é um domínio primário? Pensa assim O meu negócio Ele não sobrevive Sem um cliente Talvez eu possa não ter outras coisas Mas eu tenho que ter um cliente para o meu negócio sobreviver Outra coisa que eu tenho que ter Produto Então são os meus dois principais ingredientes Eu tenho essas duas coisas Aí é a nascente do meu negócio todo Tá? Daí eu tenho uma outra coisa que é muito importante no meu comércio eletrônico Que é o pedido Que vai ser feito É um domínio Ele não é o principal Eu preciso ter o cliente Senão eu não tenho pedido Eu tenho que ter o produto Senão eu não tenho pedido Mas o pedido é importante É o que me traz saturamento E eu tenho a vitrine Que é por onde O nosso Cliente compra Tá? Então aqui eu poderia até Usar aqui a linguagem Ubiqua Né? E E colocar aqui o textinho Né? O cliente Acessa a vitrine Né? Da vitrine Ele escolhe um produto Aqui eu tenho a composição direta Né? Indicando que o meu produto É um domínio Que É usado Né? Pela vitrine Minha vitrine É propriamente dita Praticamente não tem nada Né? Mas ela usa os outros Né? Ela tem um Ela é um domínio de agregação Aqui entre os domínios Né? E o meu cliente Depois disso Ele faz um pedido Né? Eu passo por aqui Ó E faço o pedido Beleza? Aí eu estou falando também Que eu tenho aqui Um bounded context Esse carinha cercadinho Aqui né? Traçadinho Do meu pedido Ele faz uma intersecção Com produtos Né? Porque eu preciso de produtos No meu pedido E com cliente Porque eu preciso ter um cliente Pra fazer o meu pedido Então ele passa aqui Pelo Pelo nosso vermelhinho E passa aqui pelo amarelinho Então até daria pra dizer Que aqui ó Aqui está o nosso Sherry de kernel Né? O nosso núcleo compartilhado Do DDD Tá? Está aqui Todas as coisas que são Compartilhadas entre os nossos Principais domínios Estão aqui Ficaria até melhor Ficaria até melhor Se eu tivesse colocado Esse domínio aqui Pra baixo Mas beleza Ele também tem O contexto dele Que faz uma intersecção Com produto E com cliente Né? Um cliente que vai escolher Um produto na vitrine E na minha vitrine Eu preciso ter um produto Não tem nada a ver Com pedido Né? O pedido pode até Nascer daqui Mas eu estou fazendo O link aqui Do meu cliente Não necessariamente Veio da minha vitrine Tá? Aqui eu poderia ter Talvez carrinho Algumas outras coisas Linkadas a ela Bom Aí Eu quis detalhar um pouquinho Pra mostrar O padrão Propriamente dito Né? Que a gente tem aqui Dois microserviços O legal do MDL Que ele deixa a gente Fazer isso, né? A bolinha aqui É o core Então eu tenho Dois microserviços Cada microserviço aqui Representa um subdomínio Beleza Esse aqui é o nosso primário É o cliente É o mesmo, cara É o mesmo, tá? Só que eu estou falando Que aqui eu tenho Um microserviço Que representa O meu cliente Como um todo E eu tenho outro Que representa O gerenciamento Do meu cliente São coisas diferentes, tá? São microserviços diferentes Lembra do que eu estou falando aqui Alta coesão Baixo acoplamento Isso não quer dizer Que eu teria um microserviço Pro insert Um pro update E um pro delete Não Eles seriam Eu teria aqui Por exemplo Um de manutenção Que é o gerenciamento Do meu cliente Tudo que eu preciso fazer Com o meu cliente Está aqui Beleza? Então é Isso aqui É a aplicação Do nosso padrão Então aqui em cima Eu tenho os dados Do meu cliente Tem uma entidade Do meu cliente Com um construtor Que monta ele Poderia ter Algumas coisas adicionais Aqui No tocante No tocante No tocante a validação De idade Várias validações Aqui tá Do meu cliente Eu poderia ter aqui dentro Desse domínio aqui E nesse domínio aqui Eu tenho A propriamente dito A questão aqui De adicionar um cliente De retornar Fazer a seleção De um cliente Ou de remover Um cliente Então são Microserviços Distintos Tá bom? Eu tenho um microserviço Para cada coisa aqui E cada um deles Com uma responsabilidade Diferente Esse aqui Representa o meu domínio Como um todo Para validação Do meu domínio Tá? E poderiam ter Várias regras de negócio Aqui No tocante a validação Do meu domínio Como um todo Mas ele não é Da manutenção Do meu domínio Para fazer a manutenção Dele Eu tenho A parte É um subdomínio É um pedacinho Do meu domínio Que faz a parte Do gerenciamento dele Tá bom? Então vai ser comum Eu ter uma série De microserviços Aqui Que vão representar Os meus subdomínios Do meu cliente Tá bom? E isso logicamente Para todos os outros Eu não fiz isso Senão ia ficar gigante Mas essa é a ideia Por trás desse padrão Então eu vou tendo Para cada subdomínio Uma classe E um microserviço Que o represente Tá? Que vai fazer O papel dele Beleza? Então Dessa forma Qual é a dor Que a gente tem aqui? Imagina o seguinte Imagina que cada um Desses caras aqui Vão ter Vários microserviços E eu vou precisar E eu vou precisar Fazer o que? Com que eles se falem Né? Que haja uma comunicação Aqui Entre por exemplo As validações Do meu cliente E o gerenciamento Do meu cliente É... Talvez a... A tramitação Do dado De um cliente Aqui para gerar um pedido Virar um pedido Eu vou ter um outro Domínio aqui Eu tenho que ter Um carinha na frente Que no DDD Ele é a camada De aplicação Né? Que vai fazer Essa orquestração De chamar um domínio Chamar o outro Viu? A resposta desse Chamar o outro Né? E aí aqui Deixa eu brincar Um pouquinho com Com o desenho aqui Aqui é legal A gente ter o que? BFF Principalmente se for Estiver falando de telas Essa camada Ela vai chamar Né? Esses microserviços E aqui Eu falo mais Para vocês Tá? Nem precisaria Ser HTTPS Aqui ó A gente poderia Trabalhar com HTTP Que é muito mais rápido Não é encriptado Né? Mas daqui Para a nossa Camada de front Que vai estar Rodando lá No nosso No nosso Client site Aqui eu preciso Ser HTTPS Mas aqui não Aqui poderia ser HTTP Mas percebe Eu tenho que ter Um carinha aqui Para fazer Essa orquestração Toda Chamei esse cara Obtive os dados dele Legal Agora eu vou Obter os dados Do produto também Legal Agora eu vou fazer o pedido Legal Agora eu volto aqui Para decrementar Do estoque Talvez eu tenha Um outro serviço De estoque Então O meu BFF Aqui vai fazer A orquestração E eu recomendo Fortemente Tá? Que você considere Aqui a coreografia E aí sim Ter uma fila Para colocar aqui dentro Deixar esses microserviços Aqui talvez Até com um protocolo Mais rápido Tipo binário Assinando a fila Ali para fazer Esse trabalho Porque daí você Realmente tem Um isolamento Muito forte Deles ali E a garantia Que cada um Está fazendo Literalmente O que ele Deveria fazer E esse carinha Aqui ele é só A nascente Ele joga na fila E espera Todo o processamento Dos microserviços Que cada um sabe O que tem que fazer Pegar da fila Processar e devolver E com o resultado final Esse cara devolve Para o front-end Ó Sucesso O pedido Foi feito Tá Então Isso acaba sendo bacana Para o modelo Para esse padrão Aqui Tudo bem Então assim Gente Reforçando Nós estamos falando Nesse caso Desse padrão De que nós temos Microserviços Por subdomínio Tá bom Então eu vou ter Um microserviço Para representar Cada subdomínio Um universo De microserviços Representando Um domínio É disso que esse padrão Fala E por isso É importantíssimo Aplicarmos o DDD E termos aqui Por exemplo Os bounded context Bounded context Bem definidos Né Bem organizados Aqui Para a gente conseguir Não só Criar corretamente O serviço Segmentar corretamente Os serviços Como também Planejar aqui Esse fluxo de comunicação Tá Tá vendo Isso aqui Não é uma coisa que Dá para a gente fazer A esmo Tem uma complexidade Aqui por trás Tem uma coreografia Que a gente vai precisar fazer Ou uma orquestração Né Aumentou a complexidade Da nossa aplicação Então precisa ser pensado A gente Aqueles pontos Positivos e negativos Que a gente falou lá Tem que ser considerados E aqui Esse conteúdo fez sentido Para você? Caso positivo Não esquece de deixar Um like para a gente E eu vou ficando por aqui Um super abraço Até a próxima